Hoje nós estamos no Quality Alphaville, na Alameda Mamoré, número 333. O Quality Alphaville tem aproximadamente 33 metros quadrados, ele é um pouquinho maior do que o Comfort, que é o seu concorrente aqui em Alphaville, ele possui serviços, camareira uma vez ou duas por semana, pacote de TV Alphaville, pacote de TV aberta aqui de Alphaville, uma vaga de garagem, camareira, o apartamento está novinho, suponho que tem internet cortesia também, mas é só uma suposição, tá zerinho o apartamento, dá até dó de alugar, pra falar a verdade, vontade de morar aqui, é isso aí, parabéns pra quem for alugar, acredito que o pretendente, a pessoa que tá vindo visitar, já vai fechar a unidade aqui comigo.